Bom galera, eu tô comendo uma cipoca aqui. Vamos passar agora, calma. Aladão. Escorre. Escorre, vai morrer, vai morrer. Você vai esperar ele cair. Você vai esperar que eu vou ganhar. Não, morri. Não, gente. Morreu. Ganhei! Gente, como que eu morri, gente? Ganhei! Como que eu morri? Eu vou ter que voltar lá em cima. Olha pro lado. Olha ali, dá um pulinho até aqui pra ver se você consegue. Não dou conta nunca. Deixa eu tentar. Morri. Ganhei, né? Eu acho. Ué! Ah, não. Tô ruim nessa parte, velho. Essa parte tá... Esperar lá embaixo. Pode esperar. Não, esperar lá embaixo ali. Ah, eu caí nisso. Calma. Se eu não tivesse caído, gente, era pra aumentar nesse estágio. E vocês viram que tava... Ah, não. De novo puxando. Caiu? Espere. Espere aí, calma. Ahn? 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 Eu vou ganhar até o estágio trinta. Toda vez não, mas não aumentando. E nós nunca acabamos nesse vídeo. Não, mas... Tô no estágio trinta só. Porque esse vídeo tá muito longo. Uhn? Tô no cara! Faz uma voz. O que vocês daram? Toma. 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 Calma. Eu vi, calma. Uma vez ele jogando parkour, então eu sei que é essa daqui. Ok. Como assim? Ganhei. Morri. Como assim que você ficou em cima do negócio? Você já ficou em cima do negócio? Esse negócio eu acho aqui. Isso aí não leva o dano, não. Eu não fiquei. Não. Pula, trem. Pula. Pula, trem. Pula, trem. Pula, trem. Ah não. Eu tô ruim. Pula, trem. Pula, trem. Então já pode... Então eu posso esperar aqui. Eu posso esperar aí, né? Nossa, muito bom. Realmente passei. Pula aqui. Pula, 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 pula. Aí. Nossa. Vou passar primeiro. Mas eu ganhei, viu? Mas agora eu tenho que ganhar. Se eu não ganhar, eu sou ruim, gente. Comenta aí. Se eu perder, eu sou ruim. Eu tenho que ganhar na cagada. Ah, velho. Ele vai ganhar na cagada. Vai ganhar na cagada. Que cagada, filha? Que habilidade. É mesmo, né, gente? Se fosse habilidade. Não. Não me fale que eu morri. Não me fale que eu morri. Então, eu acho que eu vou ganhar. Então, gente, pode comentar aí que... Já bateu lá. Neymi. Neymi. Não. No segundo. Ah, no segundo, velho. A gente vai... Ah, não. Puxou. Nossa, velho. Pelo amor de Deus. A gente tá complicado. Aqui, aqui. A voz dele não puxa. Um batelador. Cai, não, Lico. Cai, não. Cai, não. Não vou cair, não, filho. Na última. Você acha que eu caí na última? Você acha que eu caí na última? Ou só mais um, assim. Ah, ganhou, velho. Se você cair nessa fase... Não. Já caí. Não, caí, não. Ufa. Sei que eu tinha caído. Ih, ganhei. Cagadas acontece, né? É. Tipo... Essa cagada. Uh, vou c... Calma, você vai citar as 35, eu vou citar as 40. Não, filho. Calma, eu vou no vídeo, eu acho. Eu vou... Só mais... Eu vou todo no 40. Aí eu vou ferrar o vídeo, porque... Ferrar? Eu ferrar o vídeo? Eu vou fechar, quer dizer. Ah, não, gente. Eu acho que eu... Eu acho que eu vou parar. Calma, cheguei. Espera, eu vou fazer essa clara. Você tá nessa daqui? Eu tô na 26. Eu tô na 26. É só os roxos. Você lembra que você tava falando? É só os roxos. Bora, cara. Não, não, não. É só 40. Não, ei. É só 40, hein. Eita, carlinho. Eita, carlinho. Perdi. Já vazio eu. Para de falar que eu morri. Você morreu? Não, agora você quer ir nesse estágio, né? Deu 40, filho. Nossa, gente. Você viu que eu passei na cagada? 40, filho. Já é? Acabei. Eu tô doido aqui. Vem cá. Vem cá. Calma, rapês. Fazer o óculos. Calma, rapês. Calma, rapês. Morri. Não. Mas, pelo menos, eu ganhei duas. Não, Livi. Eu ganhei duas. Você vai trazer a parte 12? Eu vou trazer a parte 2 desse daqui. E nós temos que marcar a Nicole no estágio que nós parou. Porque se nós voltar, nós morro. E volta para o estágio mais. Eu acho que ele está indo, né? Eu acho também. Eu só tô esperando aqui com a mão, porque ela é ler demais, né? Que não chega logo. Não é não, Luiz. Não é? Luiz. É o Luiz. Ah, não, gente. Como é que calma o pé, né? Tudo. Vai, passa. Passa, 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 passa. É muito ruim. Eu acho que eu vou passar até um... Puxei, Kim. Eu não sou seu pai? Eu caí. E ela, amor de Deus. Nossa, gente, essa vaso aqui tá complicada. Quer dizer, vem dar uns pulinhos. Eu pensava que era só de andar. Nossa, eu passei andando. Eu passei já. Aqui, 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 aqui. Vem cá, calma. Aqui embaixo. Vamos encerrar o vídeo. Em cima desse negócio aqui, ó. Vem cá. Ah, te abraço. Vem, sobe. Calma. Sobe. Subiu. Gente, se vocês gostaram do vídeo, dá muitos likes. Por favor, gente. Ajuda muito a nós. E eu percebi uma coisa. Fica parado. Ó. E dentro dele, gente, ó. Vou chegar até... Dar um zoom aqui, né? Gente, dentro do personagem do K1 é verde. E dentro de mim... Não tem. É azul, gente. Dentro de mim é azul. Fiz bugagem. Depois eu vou falar. Vou colocar o blog pra fazer isso aqui mais. Então, gente. Falou. Valeu. E... Fuuu. Fuuu. Ai. E aí. E aí.